Aê, aê pireta, tá ouvindo isso aí né? Tá ouvindo essa batida aí? Então fica molhada porra, que é o Elionai porra É uma era da VZ, foi putaria pra você Escorrega, deslizca caperega Escorrega, deslizca caperega Que romance, mas filha da puta Ela me mandou embora, me botou na rua Agora todo dia eu toro dinheiro com papá Agora todo dia eu toro dinheiro com papá Que romance, mas filha da puta Ela me mandou embora, me botou na rua Agora todo dia eu toro dinheiro com papá Agora todo dia eu toro dinheiro com papá Que romance, mas filha da puta Ela me mandou embora, me botou na rua Agora todo dia eu tomo dinheiro com a tatão Agora todo dia eu tomo dinheiro com a tatão É no baile do Elimpa, que ela tá fenomenal É na favela do morro doce, que ela tá fenomenal Cê tá gostosinho na cabeça do meu pau Paz, sem, paz, sem, tá gostoso Paz, sem, paz, sem, tá gostoso Paz, sem, paz, sem, tá gostoso Escorrega Escorrega Deslize caca perereca Escorrega Deslize caca perereca Escorrega Es ai DJ Ilionai Ele que comanda a porra toda É o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão